Você já imaginou uma vida sem produtos cosméticos? Você já imaginou alguém há 14 anos sem utilizar shampoo, pasta de dente e detergente na pia? Então fica aí e vamos aprender mais porque eu larguei esses produtos sintéticos químicos há 14 anos e sinceramente tenho um melhor odor do que com eles. Chegou no canal agora? Já começa se cadastrando no canal e apertando o sininho para receber nossas atualizações. E ao longo do vídeo, qualquer dúvida que você tiver e mesmo sem ter dúvidas, comenta aqui embaixo. Não só isso, dá um like e compartilha. Assim você ajuda o canal a crescer porque o YouTube entende que o conteúdo é relevante e mostra para mais pessoas. E assim que eu parar, eu vou ter o prazer de responder a sua dúvida. Então sim, primeiro de tudo, eu estou há 14 anos sem usar demasiadamente esses produtos cosméticos. Eu uso até raramente, mas eu sinto que eu não preciso. Por quê? Porque meu estilo de vida é tão saudável que mesmo correndo no sol, sem usar um desodorante, eu não fico com cheiro fétido. O cheiro é prazeroso, não é nem ruim, nem extremamente bom como um perfume sintético. Mas ainda assim, é um cheiro natural, que não é nocivo, não é vil. Pelo menos pelo que as minhas ex-namoradas dizem, né? Mas não quer dizer que eu nunca tenha usado, ao longo desses 14 anos, um shampoo, um desodorante, um sabonete. Mas sim, eu minimizo drasticamente o uso desses e utilizo coisas muito mais naturais e, obviamente, primariamente veganas. Porque eu não quero que matem beagles entupindo a garganta deles de shampoo até ver aonde que é a dose que mata eles. Para ver como é a dose tolerável para seres humanos. Vai injetar, jogar shampoo no olho de coelhos, no olho de beagles, para ver o quanto que eles toleram desses compostos. Os testes em animais são extremamente vios, doentinhos. Nada menos que, sinceramente, é coisa do diabo, ao meu ver. Então, eu me abstenho completamente de um produto que não seja vegano. Isso é fato para mim. Mas, geralmente, o que eu recomendo, até mesmo para os meus pacientes, é que muitas feiras veganas, não só tem produtos veganos, mas tem sabonetes, shampoos muito mais ecológicos, usando compostos muito menos sintéticos, que é fácil de identificar, só pelo fato que, quando você passa na pele, você não sente aquele feedback péssimo, aquele cheiro sintético muito forte. Então, sim, se você ainda quer usar, se você ainda precisa usar, eu sei que a nossa sociedade é toda baseada nisso. Então, por isso que até algumas vezes, eu mesmo usei. Se eu acho que eu vou ficar com um cheiro ruim, se eu acho que eu estou com um cheiro ruim, eu uso. Não me abstenho de usar, mas o que eu quero com esse vídeo é aumentar nossa consciência em relação ao assunto. Que a gente não pode achar que a gente vai usar essas coisas sintéticas que não biodegradam, ou seja, uma coisa que não estraga, na natureza tudo tem água, tudo tem vida. Uma banana, ela tem tempo de vida, uma árvore tem tempo de vida, uma folha tem tempo de vida, um ser humano e um animal também tem tempo de vida. Tudo tem que estragar. E as coisas industrializadas, elas não estragam, por uma razão óbvia, porque a coisa está morta. E uma coisa inanimada, com petroquímicos, com metais pesados, nós sabemos a nível científico que vai promover prejuízos a todos nós. Mas, o que eu sugiro com o vídeo é minimizar o uso. Óbvio, não quero você fedendo e afastando ninguém. Não perca seu namorado ou ninguém por causa disso, mas viva de forma mais saudável. Pegue sol em praticamente todas as partes do seu corpo. Não faça nudes e não ande pelado em qualquer lugar, por favor. Pega leve, ainda mais se não fala que fui eu que falei. Tente higienizar seu corpo, vivendo saudável e com sol na maior parte dele, né? Onde você pode realmente pegar sem cometer atentado ou pudor. Então, é simples. Minimize o uso. Se você usa shampoo todo dia, usa uma vez a cada três dias. Busque produtos menos sintéticos. Como eu falei, todas essas feiras veganas têm esses produtos mais orgânicos, empresas mais caseiras, veganas, para produzir essas coisas. Eu, por exemplo, no meu caso, quando eu vou usar algo, eu uso aroma de Gokula. Eu realmente acho que os produtos deles são fenomenais. Um cheiro mil vezes melhor do que qualquer shampoo e sabonete sintético. Eu sinto muito mais amena. Não sinto as reações alérgicas e respiratórias que eu tinha com perfumes e coisas de gênero de shampoo na hora que eu tinha, né? E é uma empresa vegana. Tem muitas outras empresas, tá? E você vai achar isso facilmente se você buscar por isso e evitar comprar a primeira coisa que aparece na sua frente daquelas empresas maiores e testam em animais e testam em você um monte de químico sintético que a gente ainda não sabe, não tem um efeito cientificamente comprovado a longo prazo do que isso vai fazer a seres humanos e de como isso vai bioacumular no meio ambiente. Então, me perguntam, mas o que você faz em casa? Eu uso pano com água. No máximo, um sabão de coco ou um sabão de alguma empresa dessas mais natural. Dissolva um pouco na água, já dá um cheiro perfeito na casa. Quando nós estamos saudáveis, quando nós tentamos expor a casa, a água, a pano e a sol como nossos antepassados, chega a ser engraçado que muitas pessoas já chegaram na minha casa questionando, não, mas você só usa pano com água? Olha só, quando elas veem que o azulejo fica branco e não tem odor nenhum, maléfico, elas falam, mas é só pensar, seus antepassados não viviam no fedor. É porque realmente a gente foi enganado a precisar de muito produto sintético para a nossa casa, para a nossa pele, para tudo e está muito acostumado a isso. Então sim, há 14 anos eu não uso pasta de dente e meu dentista fala que meus dentes estão perfeitos. Praticamente em 14 anos, comparado aos 22 que eu tinha, muitos problemas de dentados com uma dieta onívora, eu quase só fui ao dentista só para fazer aquele check-up usual. Então, até mesmo detergente que você joga no prato, existem pesquisas médicas científicas mostrando que as pessoas não enxagam direito. E mesmo que enxague, a coisa fica no meio ambiente, fica ao redor, na sua casa, no seu prato. Você não vai conseguir com a água remover todo o petroquímico que está ali, você vai ter uma mínima exposição. Aquilo vai parar nas águas, nos oceanos, no planeta inteiro. A gente sabe que a gente acha petroquímico, microplástico, metal pesado, nos lugares mais, até nas férias humanas. Então assim, você não pode ser ingênuo achando que você vai usar, descartar o plástico e que isso não vai ter nenhum efeito em cima da natureza, dos animais e voltar para você. Nós somos um só, o planeta é um só. Você não consegue fazer mal ao próximo e não se fazer mal. É tudo interligado. E a gente sabe que hoje em dia até todo peixe no oceano já praticamente tem plástico dentro dele. Então, o plástico vai parar nos músculos do peixe. Ou seja, quando você come um peixe, você está comendo microplástico. A estimativa é que 5 gramas por semana é consumida por um ser humano. Ou seja, você come um cartão de crédito de plástico por semana. Então, eu não sou estranho de querer evitar os petroquímicos sintéticos e os metais pesados. Eu deveria ser visto como o normal. Mas sim, nossa sociedade é tão doente, tão anormal, que eu sou o estranho. E as pessoas que jogam esses petroquímicos no meio ambiente, jogam plástico na sua lixeira. Porque meu lixo é todo orgânico. Eu praticamente não jogo nada fora em plástico. Talvez um saco por mês que eu devo usar. Quase nada de plástico vai dentro do saco, né? Então, se questione. Não siga cegamente o que os outros fazem. Só porque os outros fazem. Só porque você aprendeu o que era certo desde pequeno. Vamos viver mais em contato com a natureza. Não só por questões do plástico. Mas por questões da sua sanidade física e mental, a nível cientificamente comprovado. Você pode ver muitos vídeos aqui no canal sobre isso. E ainda vão ter muitos mais sendo lançados. Por um mundo bonito. Por estilo de vida saudável. Que a natureza favorece. Como Da Vinci uma vez disse. A beleza e vitalidade são presentes da natureza para quem vive perante suas leis. Não compre beleza. Produza beleza através de uma vida bela. Através do seu estilo de vida. Para um mundo com menos plástico sintético. Com menos cheiro sintético. E mais cheiro de rosas naturais. Pegue rosas do seu jardim. E passe em você. E bote na sua roupa. Aí sim vai ser cheiro de rosas. Gostou do vídeo? Começa compartilhando. Dando um like. E postando mil comentários aqui embaixo. Para ajudar esse vídeo a conscientizar a nação. O globo. Para todos nós ajudarmos o planeta a ser curado. A nós mesmos. A nossos entes queridos. E ao planeta como um todo. E se você ainda não é cadastrado no canal. Se cadastre no canal e aperte o sininho para receber nossas atualizações. Além disso. Se você acha que eu tenho como te ajudar como nutricionista clínico. Fica ligado na vinheta que vem agora. Eu presto atendimento nutricional ao longo do ano. Aonde eu estiver no Brasil. E durante a quarentena da pandemia. Até dia 30 do 8. Tem 7 livros já publicados. 2 cursos online. De culinária vegana e crudívora. Para te ajudar. E ainda 2 retiros sempre em janeiro e julho. Aqui no Espaço Saúde Fugal. Para você passar 5 dias comigo. Aprendendo a mudar seu estilo de vida. Muita, mas muita saúde. Fui frugal. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.